Nas estradas, caminhos de areia, cobertos por um sol radiante, nas carnejadas desse bravo do mar, surgiu no olhar o sorriso do infante. Lugares que traçam histórias, seus manguezais, a ilha dos currais, o artesanato e a sua beleza, são todas essas as nossas riquezas. A tradição dos índios e seus filhos, com o cambuário e os sambaquinhos, Fazendo esse lugar a sua terra, de um povo forte e feliz. Pontal do Paraná, lugar de encantos mil. Pontal do Paraná, vitória sul do meu Brasil. Suas praias, seus frutos e riquezas, o turismo almeja o progresso, E é o sonho de um futuro promissor, é a esperança de um povo lutador. O pescador, sua rede e seu talento, pois é no mar que ele é feliz. Este lugar é a sua casa, a sua terra e o seu país. Que a educação, saúde das crianças, todas as raças sejam iguais. Que nesta terra, não exista guerra, e reine aqui sempre a paz. Pontal do Paraná, lugar de encantos mil. Pontal do Paraná, vitória sul do meu Brasil. Pontal do Paraná, vitória sul do meu Brasil. Pontal do Paraná, vitória sul do meu Brasil. Obrigado.